Olá, pessoal! Em homenagem à França, às Olimpíadas e ao Brasil, vou, de forma abstrata, demonstrar na arte os artes olímpicos, que vão ter só as cores da França. Bem, pessoal, obra terminada em homenagem à França, aos Jogos Olímpicos e que o Brasil continue fazendo bonito. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti